Música Quem é aquele que mata o safado com uma rajada de AK no lado Executa os K.O.X9, é que os moleque daqui é bolado Os 5.7 aqui da capital, caralho é coisa de profissional Explode os caixa e os blindado, é que os moleque aqui é do mal Que distribui ouro, branco e o bordo e nem esparra os menor da quina Porque pros M safado da quebra, nós sempre pago uma alta propina Se mete a marca na tua cara, mete as numérico a tudo teu carro No outro dia passar no jornal, é os neguinho com o rosto pintado Que passou a sua infância no card, com a mente virada pra maldade Ele já tinha clicado alguns fêmea com apenas 13 anos de idade É de Juliette, eu faço a visão, no vale pesado, hoje eu tô a milhão É o cláudero adrenado, a vera e fez Brasília virar o apeganistão Então pingota, boy safado, boy sapeca vacilão Se tu for pelo errado, rala com a cara no chão Humildade e disciplina, desde pequeno aprendi A andar no trilho certo, porque se não vai cair Então pingota, boy safado, dança peca vacilão Se tu for pelo errado, rala com a cara no chão Humildade e disciplina, desde pequeno aprendi A andar no trilho certo, porque se não vai cair A andar no trilho certo, porque se não vai cair Porque se não vai cair Aí pai, ô da CH, avisa pra elas aí, tá ligado? Sabe o que que é, moleque? Agora a porra ficou sério Versão Brasileira Herbert Richards Quem é aquele que mata o safado Com uma rajada de AK cromado Executa os capa, o X9 É que os moleque daqui é bolado Os 57 aqui da capital Caralho é coisa de profissional Esconde os caixa e os blindado É que os moleque aqui é do mal Que distribui ouro, branco e o bordo E nem esparra os menor da quina Porque pros veme safado da quebra Nós sempre pagamos uma alta propina Se mete a marca na tua cara Pede as números, catou o teu carro No outro dia passar no jornal É os neguinho com o rosto pintado Que passou a sua infância no card Com a mente virada pra maldade Ele já tinha clicado alguns veme Com apenas 13 anos de idade É de Juliette, eu passo a visão No vale pesado, hoje eu tô a milhão É o clátero adrenado, a vera E fez Brasília virar o afeganistão Então picota, boy safado Boy sapeca, vacilão Se tu for pelo errado Rala com a cara no chão Humildade e disciplina Desde pequeno aprendi A andar no trilho certo Porque se não vai cair Então picota, boy safado Sapeca, vacilão Se tu for pelo errado Rala com a cara no chão Humildade e disciplina Desde pequeno aprendi A andar no trilho certo Porque se não vai cair A andar no trilho certo Porque se não vai cair Porque se não vai cair Aí paio da CH Avisa pra elas aí, tá ligado? Sabe o que que é, moleque? Agora a porra ficou cego Versão Brasileira Herbert Richards Música 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 A CIDADE NO BRASIL